Quem é essa voz? Só dá uma afinadinha aqui no C Dá o C, esse é o C? C Tá chegando Legal Acabei de dar um check-up na situação O que me levou a remeira de São Paulo e São Paulo e São Paulo Já andei de motociclete, fiz esporte E numa corrida eu encontrei É como a morte Acabei de tomar minha cerveja Minha comida está quente e só pra ver Quando o salmo eu abri o vento, deixa a neve Vejo a puxa dos anjos, a verde e o amarela E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar desistir E a chuva promete não deixar desistir Aprendi a ler no rosto O que as pessoas não querem lhe dizer Aprendi a ler na alma O que as pessoas não podem me esconder Às duas horas da manhã eu acho minha janela E vejo a bruxa que está numa grande lua amarela E vou dormir quase em paz Acabei de tomar minha cerveja E a chuva promete não deixar desistir E a chuva promete não deixar desistir E a chuva promete não deixar desistir Deixar a pesquisa Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Aproveitando o branco Eu queria E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu já não sei mais o que que eu penso. Da música popular brasileira Me ajudem, o que que eu faço? Eu não sei mais Da música popular brasileira Será que ela é feia? Será que ela é feia? Da música popular Eu sou a garota pop firme que o Roberto falou Da música popular brasileira Da música popular brasileira Olha que coisa mais linda, mais cheia de música popular Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero a música popular brasileira Chega, mata e come! Música 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 Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou vovó, sou eu e eu sou vocês Eu sou da América do Sul Eu sou vocês não vão saber Mas agora eu sou vovó, sou eu e eu sou vocês Eu sou vocês não vão saber Eu sou eu sou eu Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Alesu. Ela dança o dia inteiro Doutor, estuda pra passar E já fuma com a saudade Doutor, desconfio que não há mais cura Doutor, estuda pra passar Coisas da vida Ah, tô dando um tempo, né? Vocês são tão compreensíveis E a luz apareceu E já fuma com a saudade 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 Depois a escada começa uma grande a vida Como a linda não existe paixão A sorte na rolação da vida São coisas tão linda E a gente se mora e não sabe se vai e se brinca Qual é a moral, qual vai ser o final dessa história Eu não tenho medo de ver esse choro 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 A gente se mora e não sabe se vai e se brinca A gente se mora e não sabe se vai e se brinca A gente se mora e não sabe se vai e se brinca Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.